Os objetos do frio, escuro e solitário cinturão de Kuiper preservam as condições primitivas do sistema solar. Assim, os astrônomos os estudam para aprender sobre o início do processo de formação de planetas. Usando telescópios amadores instalados no telhado de uma escola na província de Okinawa, no Japão, pesquisadores monitoraram 2 mil estrelas por um total de 60 horas, usando uma técnica conhecida como ocultação, que consiste em monitorar um grande número de estrelas e observar a sombra de um objeto passando na frente de uma delas. Foi assim que, pela primeira vez, os astrônomos detectaram um corpo de raio de pouco mais de 1 quilômetro na borda do sistema solar, no cinturão de Kuiper. Corpos deste tamanho foram previstos para existir há mais de 70 anos, mas até agora não haviam sido observados. A partir dessa detecção, é possível concluir que os planetesimais, as sementes dos atuais planetas, antes de sua fase de crescimento descontrolado, cresceram até atingir pouco mais de 1 quilômetro no sistema solar primordial, e muitos permanecem assim atualmente no cinturão de Kuiper. O estudo foi publicado na revista Nature Astronomy. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências.